Animais sempre foram uma paixão na vida de seu Tota. Não é à toa que há 20 anos ele acolhe e cuida de cães e gatos abandonados pela cidade. O meu carinho por esses animais é a mesma coisa de um amor para um filho, certo? Ou pode ser até melhor, sabe, maior. O trabalho realizado por ele hoje tem grandes proporções. No abrigo que ele montou estão hoje 210 animais que saíram de situações de abandono e maus tratos e que esperam uma adoção responsável. A gente tem que pegar, adotar o animal pequeno até o fim da vida do animal. Isso tem que ter cuidado, ele está doente, ele está sofrendo, a gente tem que cuidar. Não é só pegar, botar comida ou água ali. O animal precisa de cuidados, né? E apesar de todos os cuidados, precisa de amor. E ser retribuído como Lolita aqui, retribui o amor por mim, né Lolita? Débora é bem consciente disso. Desde a infância, apaixonada por cães. Em 2020, decidiu resgatar das ruas o milo. O animal alegre transformou a vida da fotógrafa e do esposo. Recentemente, eles decidiram adotar, através da ONG Adota Campina, o segundo animal. A maia. Uma escolha que transformou eles em uma verdadeira família. Tanto eu quanto meu esposo, a gente acha que é muito importante. A gente, como cidadão, né? Tem o dever de ajudar as ONGs que fazem todo esse trabalho. De retirar o animal da rua, dar lá, dar todo o cuidado que esse animal precisa. E aí a gente ajuda, sempre doando, fazendo doações mensais. E aí a gente sentiu que isso não era suficiente. E aí a gente resolveu adotar nosso primeiro cachorrinho, que é Milo. E Milo mudou nossa vida, assim, de uma forma que a gente sentiu falta de ter outro. E aí a gente adotou a maia. O que os humanos ganham em troca desse tempo de dedicação, carinho. A gente não imagina mais a nossa vida sem Milo e sem Maia. E sem a nossa rotina, os nossos passeios, todo o nosso cuidado com eles dois. A gente sente que está fazendo a nossa parte, né? De retirar o cachorro da situação de rua e dar todo o carinho que ele merece. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto